E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício, do canal PC do Fafá, e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre duas placas de vídeo que tem reinado na relação de custo-benefício nos últimos meses. Uma dessas placas é a GTX 970 de 4GB e a outra, a GTX 1060 de 3GB. A gente já teve conversas anteriores sobre essas placas de vídeo, mas agora a gente vai ter uma conversa mais precisa com dados detalhados com base nos meus testes. Não peguei teste de ninguém dessa vez. Eu comparei a GTX 1060 de 3GB versus a GTX 970 de 4GB. Por sinal, a 1060 de 3GB está nesse PC aqui atrás, por isso que eu não peguei ela, fiquei com preguiça de tirar do PC. Você já gostou da ideia do vídeo? Deixe seu joinha aí, mas bora só para o recadinho do patrocinador do canal que dá aquela forcinha para nós. Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMALL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GVGMALL. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Tanto a GTX 970 de 4GB quanto a GTX 1060 são ótimas placas de vídeo e isso é inegável. Principalmente se a gente considerar os padrões de hoje que abaixaram um pouquinho graças aos preços desorbitantes mesmo de placas de vídeo no momento. Já que a gente acabou citando valores, vamos falar um pouquinho da relação de preço entre as duas antes da gente comparar a questão de desempenho. Aqui na minha lixinha de placa de vídeo custo-benefício, que eu vou deixar na descrição, que tá sempre atualização, por exemplo, hoje mesmo eu atualizei ela, apesar que o vídeo vai sair no próximo dia. Enfim, a gente tem aqui nos nossos links a GTX 1060 de dois modos, ela sendo vendida usada e nova. A versão usada dela, mais barata que eu encontrei, que é da MSI, tá custando R$ 1.441 hoje. Pro desempenho que essa placa de vídeo entrega, eu não acho que tá ruim se a gente considerar as outras opções de placa de vídeo que a gente tem aqui no mercado, principalmente o brasileiro, que entregam um desempenho semelhante. Então, isso aqui tá muito barato, gente. Isso é inegável. Eu já tava nesse preço há algum tempo e apareceu a GTX 970 logo após. E por um tempo a GTX 1060 de 3GB ficou na frente, tá? A versão nova dela tá R$ 1.767, o grande diferencial aqui da versão nova, basicamente não tá no desempenho. Isso eu posso falar com certeza, porque a gente comparou uma GTX 1060 da China versus uma GTX 1060 usada, da China também. Por sinal, foi um comparativo bem legal, né? Que a gente tava tentando descobrir se as placas de vídeo novas da China, se elas são capadas ou não. E o resultado entre uma e outra ficou muito pareado mesmo, ficou muito tranquilo, pau a pau. Então, basicamente, como eu comprovei aqui no vídeo que eu tô citando, né? A diferença de desempenho bruto pra GTX 1060 usada, pra nova é quase nula, a gente não percebe. A diferença é que nova, ela é nova e ela tem uma política de reembolso garantida aqui no Ali. Você comprou, veio com defeito, você pode devolver. Ela subiu bem o preço, já foi mais barato, viu? E do outro lado, aqui a gente tem a GTX 970, no melhor link que eu encontrei, que tá R$ 1.412,18. O frete tá R$ 77,00. No caso do AliExpress, você devolve a placa de vídeo pro galpão aqui que o AliExpress tem, não sei como é que funciona esse negócio, mas ele te devolve o seu dinheiro rapidinho, em caso a placa vir com defeito. Então, assim, as duas placas de vídeo novas são opções mais seguras, mas a GTX 970, né, tá bem mais barata. Ela nova tá em valor da GTX 1060 usada. Um detalhe é que eu vou deixar o link na descrição justamente pra você conferir os valores hoje, porque hoje o valor tá assim, mas elas já estiveram oscilando. Então, o GTX 1060 já esteve mais barato, que a 970, e por aí vai. Por isso que é importante a gente fazer o comparativo de desempenho entre as duas. A teoria é que as duas vão apresentar mais ou menos o mesmo desempenho, mas a gente vai ver isso aqui na prática agora. Será que as duas têm o mesmo desempenho mesmo? Vamos discutir isso aqui. Eu fiz o comparativo aqui em cinco games, eu priorizei colocar o gráfico mais alto que desse pra manter o desempenho ainda interessante, com as placas de vídeo, com ambas, e também instalei os melhores drivers recomendados pra NVIDIA pra cada modelo de placa, afinal, uma da geração 9 e a outra da geração 10. O primeiro jogo que eu testei foi o GTA V, e a média de desempenho final aqui no teste do GTA V foi de 98 FPS pra GTX 970 de 4 GB, e uma média de 95 FPS pra GTX 1060 de 3 GB. Por sinal, eu vou disponibilizar todo o teste na íntegra ao final do vídeo. Primeiro a gente vai comentar os resultados, se você quiser ver tudo direitinho pra fazer a sua própria análise, vai estar lá. Também testei o game Forza Horizon 4 com gráfico no alto e 1080p, e as duas placas de vídeo tiveram um desempenho muito bom. Claro, as duas são muito boas. E nesse caso, a GTX 1060 de 3 GB atingiu uma média de 97 FPS, e a GTX 970 de 4 GB saiu com 85 FPS. Considerando que o jogo tava no gráfico alto, as duas placas de vídeo performaram muito bem. Por sinal, né, é legal lembrar, ambas as placas de vídeo são boas o suficiente pra rodar qualquer jogo em 1080p, tá? Isso daí você fica tranquilo com isso. Vale ressaltar também que o game Forza Horizon 4 é um jogo bem sensível à mudança de hardwares. Ele aproveita muito bem tanto a questão do processador quanto da placa de vídeo. É um jogo muito legal pra ter na base de testes. Também testei o game Shadow of the Tomb Raider no GX11 com gráfico no médio e 1080p. Shadow of the Tomb Raider é um jogo mais pesado e ele também pede um pouco mais de VRAM da placa de vídeo, então por isso que eu testei ele no gráfico médio. E nesse caso, ao final do teste, a gente teve uma média de FPS de 61 para a GTX 1060 de 3 GB, e 61 FPS para a GTX 970. Obviamente que nós tivemos diferenças de desempenho, se a gente olhar o teste lado a lado, a gente vai ter uma parte que a GTX 1060 entrega mais desempenho, enquanto a GTX 970 menos, uma parte que a 970 entrega mais desempenho que a 1060, mas no final a gente teve a mesma média. Foi legal a gente ver aqui o empate técnico. Vou até dizer novamente, um driver foi recomendado pra mim no site da NVIDIA, e pra GTX 970, que foi essa versão, 471.96, e pra 1060, o site da NVIDIA me recomendou a versão 472.12, beleza? Então por isso que tá diferente os drivers. Também testei o game Red Dead Redemption 2 na PRI Vulcan, e o jogo tava com gráfico equilibrado em 1080p. O primeiro preset equilibrado do Red Dead Redemption, beleza? Nesse caso a gente teve a GTX 1060 com um FPS médio de 49, enquanto a GTX 970 com um FPS médio de 44. Uma diferença também não muito grande, mas sim, né, é uma diferença de desempenho entre as duas. Testei também o game Assassin's Creed Oranges, que é um jogo bem pesado, eu testei ele com gráfico no alto em 1080p. E aqui no caso a GTX 1060 levou a vantagem com uma média de 62 FPS, enquanto a GTX 970 de 4 GB, ela tava com uma média de 51 FPS. Detalhe, ambas as placas de vídeo também são boas o suficiente pra rodar esse jogo muito bem, mas nesse caso aqui a gente teve uma diferença bem maior do que nos outros jogos. Eu não testei muitos jogos, mas dá pra perceber que a GTX 970 é uma placa de vídeo levemente inferior à GTX 1060 de 3 GB. Mas ainda assim uma placa de vídeo que entrega resultados muito bons e um desempenho até muito próximo em vários jogos. Alguns jogos a diferença acaba sendo maior. É claro que se eu tivesse feito um teste aí com 20, 30 jogos, a gente ia encontrar também jogos em que a GTX 970 leva vantagem. Então, sendo bem direto, supondo que as duas estivessem no mesmo valor, com as mesmas condições de compra, a GTX 1060 de 3 GB seria a melhor opção. Mas como a diferença de desempenho entre as duas não é tão grande, as condições de compra afetam bastante o que a gente vai escolher. Por exemplo, se a GTX 970 nova, igual a gente mostrou lá no comecinho do vídeo, tá R$ 1.400 em média e a GTX 1060 de 3 GB usada tá nesse preço, qual que você vai pegar? A nova ou a usada? Eu particularmente optaria pela placa de vídeo nova, né? Então, tem essa questão também. Tem um outro detalhe que eu não citei no vídeo inteiro, que é a relação de consumo entre as duas placas de vídeo. A GTX 970 consome um pouco mais que a GTX 1060 de 3 GB. Tanto que até se a gente olhar a alimentação dela aqui, ela precisa de uma fonte que tenha 12 pinos, né? Pra tocar ela. Mas qualquer fonte de 450 watts, 500 watts, vai tocar tanto a GTX 1060 quanto a GTX 970. Então isso pra mim não é problema. Mas é bom você saber também. Você não pode esquecer que o consumo também tá sempre relacionado com o quanto a placa de vídeo deve esquentar. Porque quanto mais uma placa de vídeo consome, mais energia ela gasta, mais calor ela gera. E o calor pode ser um problema pra garantir uma boa durabilidade a longo prazo. No caso aqui das duas placas de vídeo que a gente testou, né? É notável que a GTX 970 é realmente mais quente do que a 1060 de 3 GB. Mas ainda assim, as duas estão numa temperatura controlada e aceitável. Nada que fosse danificar a placa de vídeo. Então nesse caso, eu acho que tudo bem. Eu não levaria tanto em consideração a relação de temperatura entre as duas. Mas é fato que a 1060 de 3 GB tem uma tecnologia que mantém a placa mais fria e ela é mais nova, né? Também. E isso acaba ajudando nessas questões de consumo energético. No caso aqui, se a gente comparar os valores das duas placas de vídeo, né? No caso a GTX 970 tá custando menos que a 1060, ou custando o mesmo preço na versão nova, que é a versão usada, 1060 3 GB tá saindo. Eu escolheria a GTX 970 sendo o melhor custo-benefício hoje, beleza? Inclusive, eu já falei isso em outros vídeos. Esse vídeo aqui é só pra comprovar. Eu vou ficar super feliz se você deixar um comentário em relação a esse vídeo. Eu quero saber o que você achou, qual a sua opinião também, se você discorda de alguma coisa. Isso é importante pra fazer a comunidade crescer, porque as excursões também no vídeo, elas são muito bacanas e eu aprendo muito. Elas trazem ideias de vídeos melhores e tal, né? Eu já vou ficando por aqui. Um abração e até mais. E fica aqui com o comparativo. Valeu! E fica aqui com o comparativo. E fica aqui com o comparativo. E fica aqui com o parque. E fica aqui com o comparativo. E fica aqui com o comparativo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto